São Bento, rogai por nós! Chegamos ao último dia da nossa novena, novena dedicada a São Bento. Quero receber o seu testemunho. Mande para nós, mande através dos nossos canais de comunicação, nas nossas mídias sociais. Como foi essa experiência de rezarmos juntos a devoção tão linda e proclamar, por intercessão de São Bento, a cruz sagrada seja a minha luz. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs. É mal o que tu me ofereces, bebe tu mesmo o teu veneno. São Bento, rogai por nós! Nesse momento faremos a nossa oração para obter todas as graças. Qual a graça que você deseja? Reza com autoridade e com fé. O glorioso patriarca São Bento, que vos mostraste sempre compassivo com os necessitados. Fazei que também nós, recorrendo a vossa poderosa intercessão, obtenhamos auxílio em todas as nossas aflições. Que nas famílias reine a paz e a tranquilidade. Afastem todas as desgraças, tanto corporais como espirituais, especialmente o pecado. Alcançai do Senhor a graça que vos apresentamos e suplicamos, obtendo-nos finalmente que ao terminar nossa vida neste vale de lágrimas, possamos louvar a Deus convosco no paraíso. Rogai por nós, glorioso patriarca São Bento, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Convido você a pegar o devocionário que nós temos, que rezamos ao decorrer desses dias, para juntos rezarmos o último dia da nossa novena. Meditando a palavra de Deus, que para nós é fonte de cura e de libertação. A palavra de hoje fala da missão dos discípulos. A missão do Padre Bruno, a tua missão, a nossa missão. Jesus começou a percorrer as redondezas, ensinando-nos povoados. Chamou os doze discípulos, começou e enviou dois a dois. Dava-lhes poder sobre os espíritos maus. Jesus recomendou que não levassem nada pelo caminho. Além de um bastão, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou que andassem de sandálias e que não levassem duas túnicas. E Jesus disse ainda, Quando vocês entrarem numa casa, fiquem aí até permitirem. Se vocês forem mal recebidos no lugar e o povo não escutar, vocês, quando saírem, sacudam a poeira dos pés, como protesto contra eles. Então os discípulos partiram e pregaram para que as pessoas se convertessem. Expulsavam muitos demônios e curavam muitos doentes, ungindo-os com óleo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículos de 6 a 13. O que refletir desta palavra, deste dia, deste último dia? Os discípulos são enviados para continuar a missão de Jesus. Pedir mudança radical da orientação da vida, o que chamamos de conversão. Desalienar as pessoas, ou seja, libertar dos demônios. Restaurar a vida humana com curas e libertações. Os discípulos devem estar livres, ter bom senso e estar conscientes de que a missão vai provocar choque com os que não querem transformações. Ladainha de São Bento Deus, Deus, Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, único Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, rogai por nós. Glória dos patriarcas, rogai por nós. Compilador da Santa Regra, rogai por nós. Retrato de todas as virtudes, rogai por nós. Exemplo de perfeição, rogai por nós. Pérola de santidade, rogai por nós. Sol que resplandece a igreja de Cristo, rogai por nós. Estrela que brilha na casa de Deus, rogai por nós. Inspirador de todos os santos, rogai por nós. Serafim de fogo, rogai por nós. Querubim transformado, rogai por nós. Autor das coisas maravilhosas, rogai por nós. Dominador dos demônios, rogai por nós. Modelo dos cenobitas, rogai por nós. Destruidor dos ídolos, rogai por nós. Dignidade dos confessores da fé, rogai por nós. Consolador das almas, rogai por nós. Ajuda nas tribulações, rogai por nós. Santo Pai abençoado, rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, atendei-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós, Senhor. Refugiamos-nos debaixo de vossa proteção. Ó Santo nosso Pai amado, abençoado. Não desprezeis as nossas necessidades e tribulações. Ajudai-nos na luta contra o inimigo, o inimigo malvado. E no nome do Senhor Jesus, alcançai-nos a vida eterna. Ele é abençoado por Deus, aquele que do céu defende todos os seus filhos. Amém. Conhecendo as regras de São Bento, neste último dia da nossa novena. Assim como há um zelo mau, de amargura, que separa de Deus e conduz ao inferno. Também existe o zelo bom, que afasta dos vícios e conduz a Deus e a vida eterna. Exerçam, portanto, os monges este zelo com amor fraterno. Isso é, antecipem-se uns aos outros em honra e atenções. Tolerem com grande paciência as enfermidades de outrem, quer corporais, quer espirituais. Obedeçam uns aos outros a porfia. Nenhum procure aquilo que lhe parece vantajoso para si, mas sim o que for útil para os outros. Ponham em ação castamente a caridade fraterna. Temam a Deus, amem seu abade com afeição humilde e sincera. Nada, absolutamente nada, anteponham a Cristo, o qual se digna levar-nos todos juntos. A vida eterna. É o capítulo 72 das regras de São Bento. Vamos fazer a nossa oração conclusiva? Logo em seguida, a bênção final, abençoando a medalha, a cruz e os objetos litúrgicos. Ó Deus, que fizestes o abade São Bento. Preclaro mestre na escola do vosso serviço. Concedei que nada preferindo ao vosso amor, corramos de coração dilatado no caminho dos vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Que desça sobre cada um de vós, sobre essas medalhas, sobre a cruz, sobre a água, a bênção do Deus que é Todo-Poderoso. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Após a oração conclusiva, quero agradecer a Deus esses dias de oração de novena. E pedir mesmo que São Bento possa interceder pelas suas causas impossíveis. Vamos clamar cada vez mais que a cruz sagrada seja a nossa luz. Eu peço toda a bênção, toda a proteção. Que nós tenhamos cada vez mais o nosso coração, o desejo de proclamar o Cristo vivo e ressuscitado no meio de nós. Que desça sobre você, por intercessão de São Bento, a bênção do Deus que é Todo-Poderoso. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. São Bento, rogai por nós. Amém.